A missão do curso de Jornalismo da Universidade Positivo é formar jornalistas com abrangentes conhecimentos gerais e humanísticos, capacitação técnica, espírito criativo e empreendedor, sólidos princípios éticos e responsabilidade social que contribuam com o seu trabalho para o enriquecimento cultural, social, político e econômico da sociedade. Está começando mais um Tela 1. Se você está procurando conteúdo e informação, não perca as reportagens a seguir. O primeiro telejornal universitário diário em sua televisão. A notícia que realmente faz a diferença para quem mora em Curitiba e região metropolitana. Olá, hoje é quarta-feira, dia 15 de setembro de 2010. Está começando mais uma edição do Tela 1. Confira os destaques de hoje. Os detalhes e curiosidades do Vila Positivo. Os destaques do mundo do futebol com boteia. Uma opção de filme com o claquete. Essa foi a outra platícia do Vila Positivo. Você sabia que existem vários tipos de vegetarianismo? Por que algumas pessoas optam por esse tipo de alimentação? Conheça agora os detalhes e algumas dicas para incrementar os pratos vegetarianos. O senhor sabe o que é vegetarianismo? O vegetarianismo é se alimentar com vegetais diversos. É não comer carne, tipo de cadáveres, assim, porque tem os outros que não comem ovo e também não comem leite, né? É pessoa que não se alimenta de carne, né? Vegetarianismo é um estilo de vida onde as pessoas não fazem ingestão da carne. Tem pessoas que não fazem ingestão de ovos, leites e derivados, né? Queijos, carnes, frutos do mar, né? Animais em geral, né? E derivados de animais. Porém, existem vários tipos de dieta vegetariana. Os principais são ovo-lacto-vegetarianismo, quando a pessoa ingere ovos, laticínios e mel. Lacto-vegetarianismo, quando não ingere-se ovos, mas laticínios e mel são permitidos. Ovo-vegetarianismo, no qual ovos e mel fazem parte da alimentação, mas os laticínios ficam de fora. E o vegetarianismo estrito, que corta da alimentação ovos, laticínios e mel. Independente do tipo de vegetarianismo, a pessoa que opta por esse estilo de vida deve tomar cuidado e manter uma alimentação saudável. E, principalmente, substituir a proteína da carne por outros alimentos. E, se possível, consultar um nutricionista. Luiz Kavê é vegetariano desde criança e afirma ter dificuldades para manter uma alimentação saudável. Comer, de fato, verduras, tipo, no dia a dia. Não comer tanto queijo, tanto arroz. É implementar no dia a dia. E até soja. Soja é uma coisa que eu não como, não como proteína, não como muita coisa que eu sei que me faz falta. O chefe de cozinha, Juliano Marasca, afirma que a comida vegetariana pode perder boa parte do sabor. Isso porque a gordura da carne dá a maior parte do gosto à comida. Para tornar sua refeição mais saborosa e nutritiva, o chefe cita alimentos que podem substituir a carne e também indica diversos temperos. Quais são os três principais grupos da alimentação? São os carboidratos, as proteínas e as gorduras. Então, a gente precisa ter num prato um pouco de cada coisa. Quando eu falo em gordura, então pensando em proteína, eu poderia colocar o tofu, poderia colocar um cogumelo refogado. Posso fazer um tofu, por exemplo, salteado na manteiga ou no azeite de oliva. Usar bastante especiarias, bastante cheiro verde, cebola, alho, para enriquecer o sabor. Nos próximos meses, quase 140 mil pessoas devem ser contratadas no Brasil. Os empregos são para trabalhos temporários de fim de ano. O crescimento é 11% maior do que o ano passado. Vai ser o final de ano com a maior parte de contratações desde 2006. A estimativa é que 30% dos empregos temporários se tornem efetivados. A maior taxa deu de 2007. Somente no Paraná, a Associação Brasileira das Empresas de Serviços Terceirizados e de Trabalho Temporário prevê a contratação de 7 mil pessoas para atender a demanda do Natal e Ano Novo. Produtores rurais e industriais de açúcar do Noroeste somam os prejuízos deixados pelo incêndio ambiental. O desastre devastou mais de 3 milhões de hectares, devido ao tempo seco e aos ventos que fizeram com que o fogo se espalhasse. Somente nesse incêndio, um fazendeiro teve prejuízo de aproximadamente 200 mil reais. Será que ainda vamos continuar sentindo os efeitos do clima seco? Confira a previsão do tempo para amanhã. Uma massa de ar frio se concentra sobre o sul do país. Mesmo assim, o dia no Paraná é estável e com predomínio do sol. Nas regiões norte, oeste e centro-oeste, os índices de umidade relativa do ar ficam baixos durante a tarde. Amanhã, o dia será ensolarado em Curitiba, com máxima de 21 graus e mínima de 10. No litoral, o sol aparece desde manhã e permanece durante todo o dia. Em Pontal do Paraná, a máxima é de 23 graus e a mínima de 15. No próximo bloco, fique por dentro dos gols das últimas rodadas com bola na teia. O telar não vai... Música 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 Música